1, 2, 3, come on! E para todos que estão se inscrevendo aí no canal, para os que estão sempre presente aí E para todo mundo que está sempre assistindo meus vídeos aí, eu agradeço muito do fundo do meu coração E tamo junto, é os guri, continua com o vídeo Valeu, tamo junto, gurizada, é os guri Sem mais delongas, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos para a gente chegar a esses 200 inscritos Fechou, é os guri, não tem ruim Play Vamos ver, vamos ver Eu vim da ilha da baleia, o meu nome é Gon, Gon Freak Sempre me dei, bem na natureza, ser um caçador, eu sempre quis Para poder encontrar uma razão, que fez o meu pai me esquecer O que faz um homem largar sua família, seguindo seus passos eu busco entender Nesse caminho, amigos eu fiz, eles motivam a sempre seguir E junto deles, eu evoluí Sempre contra o vento, eu aprendi Minha intuição, é minha confiança Se surpreende com a força que obtive Sabe, eu não sou apenas uma criança Sobre-humana minha percepção, o meu nem é do tipo intensificação Elevo minha energia na palma da mão Riso cá, desviei desse soco Então, aos desafios não vou me render Determinado assim, sempre você Eu posso ser calmo como as nuvens no céu Mas em uma tempestade eu me torno cruel Então conheci Cato do meu pai, ele é aprendiz Me fez enxergar o que eu nunca vi Me fez sentir o que eu nunca senti Como um pai que eu nunca te vi E eu juro que te deixarei muito orgulhoso de mim Porque eu sempre fui assim E do itivo, só achou com os meus instintos Como um caçador zico Para encontrar um motivo Que fez abandonar tudo o que tinha Nessa jornada eu vou até o fim Eu vou me tornar um hunter O meu nome é Gon Freaks Caçando, apressa, uso, olfato Honrando, o meu amigo Kaito Liberando, toda intensificação do meu dom O meu nome é Gon, eu juro Eu vou me tornar um caçador Que eu não aposto contigo Pra mim não importa se é um assassino Saiba que você é meu amigo E sempre seremos, está prometido Angry in Isolate, me fortifico Minha capacidade eu aumentei Pra mim não importa se é mais sortido Que eu desde sempre do meu jeito ganhei Numa missão chamada doce Formigas que meras vamos caçar a luz Mas por um descuido cai da tacador Um peso na alma, eu sou o culpador Mas se quem dá um jeito de salvá-lo Prometo que juntos vamos resgatá-lo Se quer ver o meu poder ele mostrá-lo Intensificado não seria mais fraco Toda a minha energia Libera em apenas um golpe Por Kaito eu dou minha vida Eu sei que eu posso ser mais forte Até que algo é revelado E um peso consome de novo Eu fui enganado E o Kaito está morto E tô como pode mentir Por quê? Isso eu não vou perdoar Eu não vou Abusou da gênia de mim Eu não consigo aceitar Não Vejo o meu mim ficando Vermelho e negro Intensificando o corpo e poder crescendo E nada a minhas bênçãos Além do meu desejo Te ver sofrendo Não vou pôs E o ataque tem Do meu poder oculta Com o arco despertado Eu vou te matar Pelo que fez com meu querido amigo Com apenas um chute eu te faço voar Vejo as lutas para se intensificar Esmagando seu cano Só que se encerra Esse combate não tem idade Em primeiro lugar Sempre vem a pedra Quebra os seus ossos E ainda quero mais O desejo vingativo me consumiu Essa surpresa ao redor do meu corpo Demonstra o quanto eu me tornei frio Suas palavras não vão me mudar Esperem demais Foi tudo em vão Agora eu só penso em te dilacera Esmago seu corpo Seu coração Estou cantando a diversidade Seu rosto lhe segurando Resta falta e remunda Da maneira mas será Te aniquilo Felina Renúrdia Aceita a minha folha A crueldade é tudo que restou Isso é um massacre Não é uma luta Desprecível De forma bruta Pinto ou te mato Sou filha da puta Esse meu ódio só tem de esgredir Vejo a minha face Meu olho é sombrio Por sua culpa Esse mundo Venha ao conhecer A ira de um homem sentindo Seu corpo não vai restar nada Só que acabar será destruído Sai Xô U JANG GEN GOO Rapaz cumprir a vingança Arras lágrimas lágrimas escorrem Pois trazer a morte de alguém Não faz com que os outros voltem O homem que se tornou um monstro Por pura vontade do ódio Todos virão do que eu sou capaz Não quero mais amigos mortos Sou vingativo Só rajo com os meus instintos Pelo ódio consumido Daqui só um sairá vivo E não importa se custa minha vida Para te matar E até o fim Eu vou te dilacerar Pessoal vou ser bem sincero Na primeira parte Não tava gostando Quando começou a voz pesada Que eu comecei a curtir um pouco mais Mas eu esperava mais desse rap Vamos ser bem sinceros com vocês A primeira parte eu achei Tipo Que não tava fazendo sentido a letra Porque ele tava contando a história Tá ligado? Ele tava tentando colocar a história num rap Aí tipo Eu não tava curtindo Mas aí quando começou a voz pesada Começou aquela voz Boom Aí eu Começou a vir aquela sensação Mas não foi o que eu esperava Sinceramente Eu esperava bem mais desse rap Tipo Pelo que estavam me dizendo Eu achei que ia ser monstro Tipo Não desgostei Mas também não gostei Tá? No meio termo Eu não baixaria esse rap aí Mas ganhou meu like Porque a segunda parte ali Eu gostei muito Curti O beat Da primeira parte Tava meio Não tava se encaixando Mas aí quando começou a voz grossa Se encaixou perfeito O instrumental E aquela voz de fundo Tava um O instrumental tava bom Mas a voz de fundo tava dando um Sei lá Uma agonia Não tava se encaixando Eu não tava vendo nexo Pra aquela voz de fundo Não sei se vocês pegaram E escutaram a voz de fundo A voz Tipo Eu não tava achando nexo O mix ficou bom A edição ficou perfeita Pegou bem as imagens do Gon Muito boa E apitou uma desgraçada E logo mais vou tá reagindo aí O rap dela Então Sem mais delongas Pessoal Esse foi o rap Essa foi minha reação Só vou pedir pra que vocês curtam Comentem com os amigos E não se esqueçam Daquela nossa meta De 200 seguidores Esse mês Vamos ver se a gente consegue chegar lá Falou E um abraço pra todos aí E um abraço pra todos aí